O plano agrícola e pecuário, que conta com mais de 115 bilhões de reais, deve garantir produção recorde para o Brasil nesta safra. Hoje no programa Bom Dia Ministro, Mendes Ribeiro da Agricultura falou sobre o investimento no médio produtor rural e também no cooperativismo. Nós temos que disponibilizar ações que possam mostrar para o produtor que ele tem o seguro que antes não tinha, o recurso para a cooperativa também importante, o nível de juro que é algo extremamente fundamental para quem quer acreditar na agricultura e ainda a manutenção da questão que envolve a retenção de matrizes. Eu tenho muita expectativa que este plano safra seja o plano que vai puxar o Brasil para uma produção de grãos antes nunca vista. Eu já acredito que nós talvez tenhamos esse ano, mesmo com a seca no Nordeste e a seca no Sul, o maior número de grãos produzidos na história brasileira.